Presidente da República, Francisco Guterres Duolo, segunda semana, convoca a reunião do Conselho do Estado no Conselho Superior de Fezano de Segurança onde discute o pedido do Governo União para a extensão do Estado de Emergência, Badasia. E a reunião, membro do Conselho do Ruanê, foi apoio para a decisão do Seu Estado, ato de decreto de Estado de Emergência, Badasia. A posição do Conselho do Estado União é mais favorável para a renovação do Estado de Emergência, mas, B, depende da decisão do Parlamento. Se o Parlamento aprova, autoriza o Presidente, o Presidente de Garoukobab, o Governo, para ralar o decreto de implementação. Estamos noção de quando temos que ralar o Conselho do Estado, estamos agora, e agora é a altura do feriado do Barac, então o Estado de Emergência foi o dia 2, cala. Então, não é que fosse que era antes que era, se o Parlamento reunione, há a prova, há a prova, se a Aruguba publicação, mas só estamos em vigor, e dia 3, meia-noite. A mim tenta para o Enloraic, a Aruguba, o Parlamento Nacional. O Enloraic. Porque o Parlamento agenda para o Planar e para a Aban. Estamos em matéria, se calhar, quarta-feira, tolerância de ponto de falha, então, pronto, até dia 3, e lá serviço, não é? Então, pronto, ou em se vai o Parlamento, há um Parlamento que se discute. Tira a observação do IEMEN, o primeiro-ministro Taur Matanruak, lá participa em reunião do Conselho do Estado, o Conselho Superior de Defesa na Segurança, também a feira anual. Também, o governo, o representante, o vice-primeiro-ministro José Reis, por assim, Timor-Leste, resiste a falicais o ativo COVID-19, e a mutu que se anula o recém tolo, paciente tolo cumpre isolamento, e a região administrativa, e o que se anula o baile, e o centro isolamento, Veracruz, Dili. O caso foi o Nebe Macaíra, Ministério Interior, a saída do espaço Iida, ou de Itaca, provisoriamente, fronteira terrestre, Porto, no aeroporto Sira, Toloron, Rua, Fulanzaneiro. Estado de emergência da UALU, Nebe Agora, se vigora ela, se termina em Aloron, Tolu, Fulanzaneiro, Tinadrin, Rua, Ruanulu, recenida. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZEMEN.